No intervalo de poucas semanas, Valderico, de 65 anos, perdeu sete pessoas da família para a Covid-19. Entre elas estavam a mãe, quatro irmãos, um sobrinho e uma cunhada. Nós unimos demais, minha mãe, nós era muito irmão. Nós estava nove, foram só quatro irmãos. A matriarca da família Almeida era a dona Vitória, tinha 88 anos. Também morreram quatro filhos dela, a Cleusa, o Homero, o Paulo e o Lorival. Outras duas mortes foram a do Luiz, que era neto da dona Vitória, e da Vânia, nora dela. A tristeza tomou conta de todos. Eles sabiam que a doença era grave e perigosa, mas nunca imaginaram que pudesse levar tantas pessoas próximas e queridas em tão pouco tempo. O primeiro a adoecer foi o Paulo. Ele morava na mesma casa com a mãe, dona Vitória, e o irmão, Homero. O diagnóstico de Covid-19 veio no comecinho do mês de março. Ele chegou a confundir com os sintomas de dengue. Não demorou muito, ele precisou ser internado e faleceu no hospital. A família foi vítima da doença em plena segunda onda da pandemia aqui no estado de Goiás. E suspeita que a variante P1 tenha sido responsável pelas mortes. O Ziel é genro de dona Vitória e cunhado de Valderico. Ele, a mulher e um filho de 21 anos também tiveram Covid. Ao todo, nove pessoas foram diagnosticadas com a doença, além dos falecidos. Geralmente na família tem uns pessoal mais próximos e outros que ficam mais assim, moram mais longe e a gente fica mais uma turma, né? Essa turma que aconteceu isso é a que ficava mais junto. Valderico também teve Covid. Estava se recuperando em casa quando mãe e irmãos faleceram. Ele só soube do ocorrido após o enterro. Já tinha enterrado todo mundo, eu não sabia de nenhum. Eu estava com muita falta de ar e tossindo demais. E eu não podia ficar sabendo, se eu não ia dar conta. Digo, eu fiquei sabendo, já tinha enterrado todo mundo. A infectologista explica que pela proximidade e o contato é comum várias pessoas da mesma família adoecerem ao mesmo tempo. E estudos relacionam casos graves à genética. Ainda não tem como se ter uma certeza sobre isso, entre aspas, bater o martelo em relação a isso. Mas o que os estudos têm mostrado é que parece sim. Parece que alguns genes estariam envolvidos em desfechos piores e em casos mais graves da doença. A família Almeida segue se cuidando. Hoje eles estão com muito mais medo da doença, apesar de alguns já estarem vacinados. E deixam o alerta para que outras famílias não passem pela mesma tragédia. Eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que passar. Só quem passa para saber o que é o ferro. Não é fácil, não. Eu peguei com a corda de madrugada, não durmo mais, falei orando mesmo. A gente chora à noite. A gente vem dormir, eu tenho que chorar um pouco. Não é fácil, não.